A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Está em Swinga, aqui está em Swinga e dois. Olá! Já li conheces a ruta da ruta? Já foi o novo homem. Ele me deu o ruta. Sim. Não sei como... Plamênias rechenes. Eu acho que é que é uma... Eu acho que é uma história esposa. Então, não sei... Não sei se mudar para gente! Se interessa se mudar para eles, se mudar para eles. Para que, para isso? Mas, para que ele se mudar. Para que, para a gente poder da nossa região ou seja eu, 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 eu. Ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada. É claro que o que o que a gente tem, o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É. O que é que é a minha vida? Como é que você filtrirá o que é o que é o que é a mafia? A minha garcia é a fechada por isso, o que é 20 milionos de homens, que eles filtriram todos os seus agentes, que eles finjam todos os outros. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.